Estamos aqui na casa divina, casa de Vinícius de Moraes, que morou aqui em Itapuã nos anos 70. Ele e a sua amada Jessie Jessie, baiana Jessie Jessie, atriz. Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar, depois na praça caindo, senti preguiça no corpo e... Essa é a Jessie Jessie, a sétima mulher dele. Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar, depois na praça caindo, senti preguiça no corpo, Tudo isso são originais. Isso aqui é o convite à inauguração da casa. Olha só, tudo original. Cadeira. Aqui é a máquina de escrever, que ele fez a tarde em Itapuã. Máquina de escrever original. Cifras, viu? Alguns objetos. Cachorro dele. O velho calção de banho, dele. E a peça biquíni da Jessie Jessie, mulher dele. Fala de amor em Itapuã. Aqui... Nas cifras, de tarde em Itapuã. Esse aqui é o livro da Jessie Jessie. Ela conta... O tempo que ela passou com o poeta Vinícius. O gravador dele. Violão. Umas fotos aqui. Aqui com Dorival Caim. Minha esposa. A Jessie Jessie. Vinícius. As festas que ele dava aqui na casa dele. Um lugar de cá sol de banho. Um dia pra vadiar. Um mar que nem tem caminho. Um mar que nem tem caminho. Aqui é a parte onde ele descia Aqui funciona um restaurante Onde era a sala dele Onde ele recebia os amigos Essa aqui é uma antessala Aqui as coisas dele Aqui a escada que vai dar no quarto Um banheiro Aqui um quadro de tapoão Aqui um dos quartos Aqui Essa escada aqui vai dar no quarto Do casal Vinicius e Jesse Vinicius subiu essas escadas aqui Ali é a suíte dele O que amor? Não, a suíte dele está ali Suíte Vinicius Um velho calção de banho O dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar Depois na praça caíme Senti preguiça no corpo E numa esteira de filme Beber uma água de coco É bom Passa uma tarde Itapuã O sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Enquanto o mar inaugura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de rolha E com o olhar esquecido Do encontro de céu e mar Bem devagar Ir sentindo A terra toda rodar É bom Passa uma tarde Itapuã O sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Um velho calção de banho Um velho calção de banho O dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho E um arco-feira E um arco-íris no ar Depois na praça caindo Sentir preguiça no corpo E numa esteira de firme Beber uma água de coco Beber uma água de coco Passa uma tarde Itapuã O sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Enquanto o mar inaugura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de rolha E com um olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar Ir sentindo A terra toda rodar Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã O quadro O quadro O quadro O quadro onde recebi os amigos Good tuckujos Casa divina Era o apelido dele Vina Passou muito tempo Olá, olá Bom dia O Inícius ficou aqui O Inícius passou muito tempo aqui Olha a praia, bem em frente Casa de Vinícius de Moraes Em Itapuã Essa aqui é a Casa de Vinícius de Moraes Em Itapuã Bem em frente à Praia de Itapuã Onde ele morou Com a sua sétima esposa A atriz baiana Jessie Jessie Que ele conheceu no Rio de Janeiro Nos anos 70 Através da Maria Betânia E ele se apaixonou por ela Então ele mandou construir essa casa Pra viver com a sua amada Jessie Jessie Passou cinco anos aqui Essa casa foi projetada do jeito que ele pediu Ele queria essa parte de baixo Com esse telhado E uma área Área em cima Onde ele pudesse Ter a visão do mar Aí era o quarto dele Com a visão privilegiada da praia E aqui ele recebeu os amigos Viveu cinco anos Fez a música linda Que todo mundo conhece É bom passar uma tarde em Itapuã Ah o sol que arde em Itapuã E aqui ele deu festas e mais festas Ele foi diplomata né Do Brasil Então ele Recebeu aqui muitas autoridades Inclusive no livro Da Jessie Jessie Onde ela conta a vida dela com o poeta Ela conta as histórias que aconteceram aqui Nessa grama Onde esses coqueiros aqui são testemunhas Foram testemunhas de muitas festas Com diplomatas Com príncipes inclusive Ela conta Caetano Veloso Quem mais? Maria Betânia Os cantores famosos na época Toquinho Chico Buarque Que era muito amigo dele Gilberto Gil Todos fizeram festas Festas e mais festas aqui Lindo lindo Simplesmente lindo Que lindo lindo né Obrigado. A piscina de Vinicius de Moraes. Aqui tem uma peculiaridade, tem algo aqui, tem um dedo dele aqui nessa piscina. Olha só o formato dela. É isso mesmo, é uma bunda. É o formato de uma bunda. Olha só, olha só que coisa linda. Olha que coisa linda, 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 linda. E ali está a praça Vinicius de Moraes, onde tem uma estátua dele de bronze, olhando para o farol de Itapuã. Olha o farol de Itapuã. O farol de Itapuã ali, a imagem de Vinicius ali em bronze, na praça, bem frente à casa deles. Simplesmente linda. Olha só. E a Jessie Jessie falou para ir construir uma casa simples. Mas ele fez logo isso aqui. Olha aqui o teto. Olha aqui o teto. As poesias de Vinicius, músicas. Casa de Vinicius. Seja bem-vindo à Casa de Vinicius de Moraes SPS. As poesias de Vinicius. da casa. Isso aqui ele abriu, só que ele pegou. Original da casa também. Original. Obrigado, Vinicius. Obrigado pela obra, pela história, pelo legado que você deixou na arte. Praça Vinicius de Moraes, aqui em Itapuã. Atrás da casa que ele construiu para viver com a Jessie Jessie, sua sétima mulher dos anos 70. Um velho calção de banho, podia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar, de poucos na praça caída. Senti preguiça no povo e, na festeira de filme, e, no fim, o mar de Itapuã. Beber uma noite de cor. A salva lá de Itapuã, O sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã, caçar uma tarde Itapuã. O sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã. Um velho calção de banho, um dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar De pôrmos na praça caindo Senti preguiça no corpo e Numa esteira de filme Beber uma água de coco é bom Passar uma tarde Itapuã, o sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã. Passar uma tarde Itapuã, o sol que arde Itapuã, ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã. Legenda Adriana Zanotto